Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nosso curso de odontologia do esporte, confecção de protetores bucais no Instituto de Educação Morumbi. São 6h40 da manhã, estou indo buscar a professora Neide para nós darmos início ao curso. Basicamente o curso foi feito para dentista, para aprender a se fazer protetores bucais. Bom, a gente espera que todo mundo goste do curso, né? E vamos ver como vai ser o dia hoje. A gente chegou no Instituto agora, são 8, 10 para as 8 da manhã, e a gente vai iniciar o curso agora. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, a gente está aqui agora, vai iniciar a clínica, do curso, vou mostrar para vocês um pouquinho aí. Aqui os alunos começaram a atender, né? Porque são dos profissionais bucais, e eles estão atendendo os atletas. Vamos dar uma olhadinha aqui. E aí Podemos ver os nossos alunos manipulando gesso, e aqui nós vemos os modelos e moldagens para a confecção dos nossos protetores bucais. Acabei de chegar no Instituto, domingo. Vamos lá. Mais uma parte da aula aí, a última parte. Vamos ver como vai ser. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.